Olá, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar de inovação em educação. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop e hoje a gente está aqui com o Thiago Rachedi. Rachedi, quer falar um pouquinho sobre você? Oi, Guilherme, tudo bem? Meu nome é Thiago Rachedi, eu sou empreendedor em educação, tendo trabalhado como voluntário por vários anos no setor, tendo passado por fundo de investimento de venture capital em educação, estando apoiando algumas empresas também que trabalham com tecnologia e educação e hoje à frente da minha empresa, chamada Letros. Legal, Rachedi, obrigado por ter aceitado o convite desse primeiro episódio e hoje, começando com você algumas ideias de assuntos para falar, eu acho que eu tenho sempre, por mais que eu trabalhe com educação, e acho que você, obviamente, você também, e trabalhamos com inovação também, né, e tecnologia e ciência e várias coisas. Eu gosto um pouco da palavra aprendizagem hoje em dia, né, por causa do significado dela, apesar do papel da educação também no nosso trabalho, seja na Alura, seja na Letros, né, muito se fala, né, por muitos anos se fala de inovação na educação, inovação na educação. E aí a gente compra uma palmitop para todo mundo, ou a gente compra um tablet para todo mundo, a gente compra um iPhone para todo mundo, e é assim que a gente inova na educação. Eu estou dando exemplos bem simplores, bem, né, não ricos do que é inovação, ou do que não é inovação, justo para te cutucar. E aí, o que não é educação, inovação na educação? Ou o que que, onde a gente pode encontrar um pouco do que seria inovação em educação? Essa é uma questão quase filosófica, né, dependendo do interlocutor, a resposta vai ser muito diferente. Eu acho que é importante, Guilherme, antes da gente entrar no aspecto e responder diretamente a sua pergunta sobre inovação na educação, acho que é muito importante contextualizar que educação é um universo muito amplo. E a gente só tem que, talvez, quando eu responder uma pergunta, acho que fica muito claro qual que é o meu ponto de vista e de onde que eu venho, porque eu não sou especialista em várias áreas de educação, eu não entendo de muitas áreas em educação, e o meu ponto de vista é muito do universo que eu venho, que é um universo de empreendedorismo, que é um universo de educação, principalmente educação básica e educação em nível superior, educação adulta. Outros universos de educação, eu não tenho experiência para falar sobre o tema, e a minha visão sobre inovação e educação também está muito nesse contexto de novos negócios. Então, a minha capacidade para falar sobre educação, sobre inovação e educação, por exemplo, numa perspectiva de gestão pública, de política pública, é muito limitada. Então, eu queria só fazer essa observação inicial para que quem estiver assistindo a gente entenda que a minha perspectiva é muito nessa perspectiva de empreendedorismo e educação e de como que a gente consegue gerar inovação, não apenas com o uso de tecnologia, mas também com o uso de tecnologia. Então, trazendo um pouco da minha visão sobre esse tema de inovação e educação, para mim está muito forte o que você começou essa conversa, que é o conceito de aprendizagem. Eu acho que inovação, ela precisa necessariamente estar atrelada à aprendizagem. A inovação pela inovação, pela inovação do meio, ou pela inovação do canal, ou pela inovação do conteúdo, ou pela inovação da metodologia, que não consiga, não tem um olhar direto sobre o impacto na aprendizagem, não é inovação. É o que eu chamo de cacareco. Então, eu acho que pensar sobre inovação e educação, basicamente, é novas maneiras, e essas novas maneiras podem contemplar conteúdo, metodologia, ferramenta, tecnologia, mas são novas maneiras de se alcançar resultados pedagógicos de aprendizagem superiores. Então, isso pode se dar de maneiras muito simples, não necessariamente com o uso de tecnologia, não necessariamente com grandes investimentos, não necessariamente com o uso de alguma solução, de uma empresa de educação, de tecnologia. Eu acho que a inovação e a educação estão justamente num olhar novo, sobre um processo tradicional, e a gente sabe que a educação ainda tem muitas metodologias, muitos paradigmas muito tradicionais, e que podem, né, têm a oportunidade de serem revistos, serem repensados para a evolução do processo de ensino e de aprendizagem. Então, resumindo, inovação está muito atrelada ao conceito de aprendizagem, e está independente de qualquer uso de tecnologia para que isso possa acontecer. Uma coisa que eu gosto muito no dia de hoje, é que, olhando para você, eu me lembro, é ar-condicionado ali atrás, porque aqui está um calor, viu? Mas, voltando ao assunto, uma outra coisa que eu acho que eu gosto, é óbvio, é justo esse contraste, né, do esperado. Você começou falando, olha, a minha opinião, ela entrega da onde eu venho, né, que é do mundo do empreendedorismo, e você começou narrando pelo mundo do empreendedorismo. E aí vem aquela esperança de todos, de que você vá vender, goela abaixo, empreendedorismo em educação, né, o que a gente espera, o que a gente vê de empreendedor de educação, hoje, seja qualquer área, de como o empreendedorismo transforma o mundo numa coisa melhor, e seja lá o que for, o caminho, etc., né? E aí você vem e cita, né, essa questão de que a gente tem que pensar, não necessariamente no meio, mas outras questões, né, seja a ciência do aprendizado, que pode ter por trás, para a melhoria do aprendizado em si, né, por exemplo. Nesse tipo de situação, pegando um exemplo que eu tenho da minha faculdade, quando eu fiz faculdade, a que eu não terminei, eu lembro de uma professora de estatística que a aula dela era um projetor, e ela pegava as projecuções, colocava o slide em cima, isso era 2007 ou 2008, provavelmente, ela colocava a projeção transparência, né, projetava, e ela lia o que estava na transparência, e a parte que tinha uma fórmula que estava na transparência, ela escrevia a fórmula na lousa, e a nossa tarefa como aluno era copiar o que estava sendo escrito na lousa e narrado pela professora, que era o que estava escrito na transparência, que, por uma coincidência, era exatamente o que estava escrito no livro, porque aquela era a transparência do livro. E aí, eu já estava trabalhando, na época na Caelo, antes da Loura existir, eu já tinha um inconformismo com algumas abordagens e visões educacionais, e aí eu ajudei no levante contra aquela professora, e isso na USP, né, que é uma faculdade que você espera ter uma certa, algumas coisas acontecerem. E levamos isso para a coordenação, porque era impossível, né, ficar naquela aula de duas horas, em que, né, 100% expositiva, 100% narrativa, era um horror aquilo, e desnecessária, né, além de tudo. E eu lembro que a resposta da coordenação do Instituto, né, da parte de graduação de estatística, não era estatística minha, mas a matéria era estatística, a resposta junto, que veio junto com a resposta da professora, era de que aquilo era um modelo provado de ensino, que vinha funcionando há tantos anos, e que, portanto, não cabia a nós questionar esse método de ensino. E até usava muita coisa de tecnologia, como diz o retroprojetor, né, tem o livro, o próprio livro, como tecnologia, etc. Mas era uma vergonha, assim, e, inclusive, hoje em dia, eu me levanto, né, a questão da ciência no aprendizado, a professora de estatística, de uma matéria super avançada de estatística, que eu não passei, foi um dos motivos de eu desistir do curso, era análise estatística, né, a professora não percebia a diferença entre causalidade e correlação. Ela correlacionava que alunos e alunas muito bons saíam daquela matéria, e ela confundia aquilo com a causalidade de que o método de ensino dela era comprovado que era um bom método. Ela, a professora de estatística, que era a pessoa responsável por nos ensinar estatística, não estava, caía na própria armadilha, né, na armadilha da área, né, como não tem embassamento científico naquele tipo de afirmação e naquela posição do instituto, não sei o quanto mudou de lá para cá, imagino que, né, seja, foi um caso específico de uma professora, infelizmente, temos experiências do gênero em muitos casos. mas, bom, falei muito, queria dar esse exemplo super pontual de pouca tecnologia e de pouco conhecimento e aplicação de, olha, como as pessoas aprendem, como eu incentivo as pessoas a aprenderem, como eu facilito o aprendizado, né, basicamente, quase nada de conhecimento, e aí sim, usando a palavra tecnologia nisso, né, como ciência, como usar a ciência como uma ferramenta para o aprendizado, o pouco uso de tecnologia para aquela professora para fazer a gente aprender. Acho que tem duas coisas interessantes que você está trazendo, acho que a primeira é o que a gente está chamando de tecnologia, né, se a gente pegar no cerne da palavra não é necessariamente bits and bytes ou software e hardware, a gente pode olhar para a tecnologia muito no aspecto da metodologia que está sendo aplicada sobre aquele processo de ensino-aprendizagem, então, acho que essa visão mais ampla de tecnologia, acho que ela é fundamental para entender a sua aplicabilidade no contexto de educação. Então, acho que esse é um aspecto importante acho que tem um outro que está me lembrando aqui, eu te chamo de Guilherme ou de Gui? Eu não sei, é meio estranho te chamar de Guilherme, mas é... Do que você quiser, dá na mesma, né? Então, acho que tem um outro aspecto importante para a gente tratar aqui que é, e isso acontece muito na educação e está muito enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, que é, a gente tem muito como referência das instituições de qualidade, das instituições de maior referência, de maior renome, tanto no ensino superior como na educação básica, essas instituições com alunos que têm um bom desempenho em avaliações formais. Então, a gente vê muito nas cidades que ainda tem outdoor, que tem propagandas paradas, você vê aquela escola que tem o aluno que passou top 10, foi os top 10 do Enem ou no vestibular ou na USP, etc. Você vê isso também no ensino superior, né? Com instituições falando que tem o ranking A, X ou Y no MEC ou que foram super bem no Enad, que é a prova de avaliação do ensino superior. E quando a gente para para olhar de maneira um pouco mais profunda em relação ao que torna essas instituições realmente instituições de referência, não é necessariamente e não é, eu diria, na maioria das vezes, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Está muito atrelado à seleção que essas instituições fazem na entrada, né? Para um curso concorrido de uma universidade de São Paulo que passou por um vestibular talvez o mais competitivo do Brasil que é a Fulvest. Esses alunos, eles são quase autodidatas, né? Se você der um livro para esses alunos e falar estudem essa matéria num livro, e venham aqui fazer a prova, eles vão se sair razoavelmente bem. E aí confunde-se, né? Como esse exemplo da sua professora, né? Que pelo fato dos alunos irem bem, o mérito é da metodologia, né? E que, portanto, o processo de ensino-aprendizagem está correto. Mas a gente, a gente percebe que no final do dia, essas escolas, essas instituições que estão, uma boa parte delas que tem um alto desempenho nas avaliações formais de vestibular, ENEM, ENAD, elas, no final do dia, tem como grande mérito a seleção de alunos que, de fato, entram nas instituições. E isso garante para elas a flexibilidade ou a liberdade de não se preocuparem tanto com o método, de efetivamente seguirem, muitas vezes, metodologias muito tradicionais, relativamente ultrapassadas em vários aspectos, como esse exemplo que você deu, e confunde-se, né? Desempenho e avaliações formais com qualidade de educação. E são duas coisas muito diferentes. Acho que você queria até aquelas oportunidades negativas, não estou dizendo que empresas se utilizam disso, mas podem ser que se utilizem, em que elas pegam uma escola, pode pegar, no caso do vestibular, pode pegar os melhores alunos e levar todos os melhores alunos para a escola modelo dela, e aí aquela unidade modelo dela vira a ranking top 1 do Brasil, porque ela tem todos os alunos bolsistas que ganharam bolsa 100%, porque todo mundo já sabia que as pessoas iam passar, já iam passar no ano anterior, iam passar dois anos atrás se fizessem, fizeram dois anos porque tinham a obrigação de fazer, e aí isso deturpa o ranking, um ranking que é criado, que teoricamente não é incentivado, e aí esse ranking influencia as nossas decisões de onde colocar as nossas crianças, em que escolas, e alimenta esse círculo aí, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que uma outra coisa legal que você comentou aí é essa do, essa do grande filtro, né? A humanidade talvez encontre um grande filtro onde só sabe o que vai acontecer, mas a gente na escola a gente tem esse grande filtro que é o vestibular ou outros vestibulares, ou seja lá o que for, os bolsas, etc. E então o quão o quão o resultado de uma instituição de ensino, o quão o papel de uma instituição de ensino influencia a saída, né, os resultados para um indivíduo que for lá, né? A gente, o Paulo tem uma abordagem muito forte disso, eu também tento ter, de que as pessoas às vezes vêm para a Alura e falam para a gente, né, ah, por causa da Alura, eu teve um caso, foi ontem para hoje, eu vi hoje de manhã a mensagem, Bruna Silva, eu mandei alguma mensagem, uma brincadeira, e ela falou assim, não, eu devo tudo à Alura porque por causa dos seus vídeos na Alura eu ganhei um hackathon famoso e não sei o que, não sei o que. E aquela história, ela não ganhou o hackathon famoso por causa dos meus vídeos na Alura, é óbvio que ela não ganhou, né, é muito claro que ela não ganhou, porque se não fosse o meu vídeo, se fosse outra coisa, ela ia se dedicar, né, talvez tanto quanto, talvez muito, talvez não sei o que, e sem o esforço dela, ela não ganharia o hackathon, esse é uma certeza, o primário era, sem o trabalho dela, ela não teria ganho aquilo, o nosso vídeo contribuiu, um, dois, três, quatro, cinco, dez por cento, sei lá quanto, mas aquele ali, o fundamental era aquele outro, né, então, tem a questão do filtro, tem a questão de como medir isso, né, como que eu meço o meu resultado nessas pessoas, que com certeza é difícil, mas uma coisa que a gente, eu acho que eu levo muito para a Caelan, para o grupo Caelan, para o grupo Alura desde o começo, é essa história de, qual que é o nosso papel, eu tenho um grupo de alunos, um grupo de alunas, porque as nossas aulas não são particulares, é em grupo, certo, seja síncrono, seja síncrono, seja online, não seja presencial, é um grupo de pessoas que estão junto com uma ou mais pessoas num processo de aprendizado, qual que é o meu papel, eu que estou lá, né, próximo dessas pessoas, como instrutor, como coordenador, seja lá o que for, e aí a gente tem aqueles casos, né, o aluno que está com dificuldade, o aluno que está com uma dificuldade maior, a pessoa que está com muita facilidade, e a pessoa que está lá, está meio que se virando, né, eu vejo isso muito comigo, né, os professores e professoras, quantas vezes não foi abandonado, porque eu tinha mais dificuldade, seja no futebol, seja na geografia, seja na própria matemática, numa época, seja lá no que for, abandonado, né, não chamado para participar, não, né, e um monte de coisa, enquanto que a pessoa que já tinha facilidade, é a pessoa que era empurrada para frente, né, e o resto era deixado para trás, e eu vejo como, eu acredito que o nosso papel, e aí vem a questão que você falou, né, que indica de onde eu vim, e o meu posicionamento atual, nosso papel como instrutor, instrutora, nas instituições que eu trabalho, que eu estou envolvido, é de se envolver com a pessoa que está com mais dificuldade, eu tenho que pegar aquela pessoa que está com mais dificuldade, e conseguir levá-la adiante, claro, eu quero levar todo mundo adiante, mas o que eu não posso fazer, é deixar aquela pessoa para trás, é aquela pessoa que precisa de mim, aquela que tem facilidade, eu posso dar um pouquinho de, né, eu dou umas direções, e ela vai para frente, a pessoa que está no mais ou menos, eu vou trabalhando um pouco, a pessoa que está com mais dificuldade, é aquela que eu tenho que me dedicar mais, e é aquela que eu tenho que encontrar método, encontrar o que vai funcionar, o que não vai funcionar, e me dedicar mais, seja no meu conhecimento, seja no meu esforço presencial, lá na hora, né. É, você está tocando num assunto que é muito importante, assim, que é qual que é a missão da educação, né, e qual que é a missão dos educadores, e isso, dentro do universo de, do meu universo de empreendedorismo, isso é um tema muito, muito difuso, muito cinzenta, muito cinzento, né. Por que que eu digo isso? Porque, a gente, quando a gente está dentro, quando a gente tenta empreender em educação, a maior parte dos empreendedores que eu conheço de educação, eles são muito, eles têm uma missão positiva, eles querem, de fato, gerar impacto no mundo, eles querem, né, ajudar as pessoas a aprenderem mais, né, acho que é muito comum esse ponto de, de partida, da maior parte dos empreendedores no, no, no país, e fora do país, e tudo mais. o que que acaba acontecendo com, com a realidade, né, a realidade é que você, é muito difícil para o empreendedor, por exemplo, atuar na rede pública, porque o setor público, ele tem as suas complexidades, regulatória, burocrática, política, né, econômica, né, então, você conseguir criar um produto que funcione bem na rede pública, é um grande desafio para o empreendedor, e aí o que acaba acontecendo, é que a gente tem, os grandes grupos educacionais no Brasil, todos eles, os grandes grupos, tem uma concentração muito grande no setor privado, tanto no ensino superior, como no ensino básico, acho que no ensino superior, acho que existe um trabalho sendo feito focado, existe um foco, na população de média, baixa renda, então, ali, pode-se entender que existe um propósito social mais claro, mais direto, agora, na educação básica, os grandes grupos privados estão trabalhando com as escolas privadas, essencialmente, existe o programa do PNRID, que é o Programa Nacional de Livro Didático, que as grandes editoras participam para poder distribuir o livro para o governo, mas a maior parte dos seus produtos, os seus sistemas de ensino, suas plataformas digitais, são direcionadas para a educação privada, e aí, tem um questionamento que eu acho que é importante ser feito, que é, qual que é o papel dessas empresas, né, no desenvolvimento da educação do nosso país? Eu acho que é muito legítimo você ser uma empresa e você ajudar as escolas privadas e os estudantes que têm condições econômicas melhores. Eu acho que é absolutamente legítimo. Acho que pode ser o seu papel ajudar esses jovens, essas populações mais bem posicionadas socialmente a terem uma boa educação, absolutamente legítimo. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que a grande maioria dessas instituições se posicionam como transformadoras, revolucionárias da educação no Brasil. O termo transformação da educação é muito comum no discurso, na missão da grande maioria das empresas no Brasil, das empresas de educação. Eu acho que é muito complicado se adotar essa terminologia, né, se posicionar como transformador da educação, se não há um olhar para aqueles que realmente estão com aprendizagem defasada, ou que têm mais, não só dificuldade de aprender, mas tiveram menos oportunidades de aprender. Então, isso que você está me trazendo aqui, no seu papel como educador, a sua preocupação é poder olhar para aquele estudante que apresenta mais dificuldade, o que está atrás do grupo. Esse é o real propósito da educação, na minha opinião. É você conseguir pegar esse jovem, esse estudante, que por alguma razão tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de defasagem, e normalmente esse tipo de dificuldade, defasagem, a grande maioria das vezes por falta de oportunidade, não é por uma questão pessoal, individual. Acho que esse é o porquê de existir inovação em educação. Voltando para o tema original da conversa, a inovação em educação tem que falar para isso, né, tem que ser canalizada para isso, porque quando a gente fala que o papel da educação é um papel de transformação da sociedade, se a gente continuar aplicando inovação a uma classe específica de pessoas que representam, no melhor cenário, 15% da população de estudantes do Brasil, o que a gente vai ter como resultado é muito mais uma ampliação da desigualdade, da desigualdade de oportunidades, do que de fato uma transformação da educação. Porque se você como empreendedor, você como empresário de educação, continuar investindo e gerando uma educação de mais qualidade para uma classe que já tem mais oportunidade, o que a gente está fazendo, na verdade, é aumentando a lacuna de oportunidades entre duas camadas da nossa sociedade. Então eu acho que quando a gente fala de inovação, e quando a gente fala do propósito de educação, a gente necessariamente tem que falar sobre quem de fato não tem acesso a uma educação de maior qualidade. E aí, complementando, eu acho que o desafio da inovação em educação, né, tá sim em gerar uma aprendizagem superior às metodologias tradicionais, aos métodos já conhecidos, estabelecidos, etc. Que a gente sabe que, na grande maioria dos lugares, não funcionam, né, que nem você comentou. Aulas expositivas, conteudistas, sem olhar sobre o aluno, sem mensuração de evolução desses alunos, sem ter uma visão consolidada sobre a aprendizagem desses alunos nos temas que estão sendo trabalhados, sem uma clareza de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas nesses jovens, né, crianças, adultos, ao longo da jornada de aprendizagem, sem ter esse processo estruturado, né, é muito difícil inovar. E, complementando, eu acho que o grande desafio e o grande propósito da inovação em educação é como que a gente consegue gerar oportunidades mais igualitárias para, especialmente para aqueles que não têm condições ou não têm acesso a uma educação de maior qualidade. Acho que faz todo sentido mesmo. Às vezes eu tento expressar algo parecido, mas eu tenho minhas dificuldades. Mas eu acredito que seja esse caminho mesmo. E eu entendo que, por exemplo, o mesmo dentro da Alura, quando a gente começou com a Kaellon, por exemplo, a gente tinha um custo mais alto. À medida que a gente conseguiu fornecer um produto com uma qualidade, eu acredito que é equivalente à Kaellon, só que com características diferentes, por um preço mais acessível, a gente acaba conseguindo alcançar mais pessoas com isso. É claro que ainda é o produto pago, é claro que ainda existem diversas outras questões envolvidas aí, né. Eu lembro de uma frase de um livro chamado Class Clowns, não sei a tradução em português, e eu já devo ter falado essa frase para você, esse é que você já não me falou essa frase antes, que é assim, vou falar em português, a estrada para empreendimentos educacionais desastrosos é pavimentada de boas intenções. Fazer experiências educacionais que são desastrosas não significa, né, a gente, então, empreendedores, empreendedoras, pessoas que estão fazendo coisas que não vão bem de encontro ao que a gente está conversando aqui, e que, de repente, ou até mesmo projetos que dão completamente errado, né, pega o Zuckerberg com 100 milhões e enfia lá os 100 milhões de dólares, quando ele estava sendo criticado lá pelo filme dele, né, saiu o filme e aí ele toxou 100 milhões de dólares, correlação não é causalidade, né, toxou 100 milhões de dólares em educação, e aí o projeto não deu certo. A boa, não quer dizer que tinha má intenção ali, né, a intenção, a causalidade ali, não sei, mas se jogou o dinheiro lá, não necessariamente vai dar certo, né, então, né, eu fico super feliz de ver, às vezes eu converso com muita gente, traz muita ideia legal de educação, nessa parte de, bem de tecnologia que a gente pensa de bits e bytes, né, e às vezes a galera vem com uma esperança de que eu vá defender do tipo, nossa, porque agora a gente está usando um executor de código no browser, eu lembro disso, quando começou a história do executor de código no navegador, e aí eu ficava meio assim, eu falava, gente, mas a minha preocupação não é essa, até se facilitar a instalação, né, facilitar o momento de execução, igual a um cenário mais próximo do mundo real, etc, maravilha, agora se a gente cria um cenário fake, e é fake pelo fake, e a pessoa não aprende a sofrer, e a se virar como ela se vira no mundo real, eu não tô, não tô ensinando a pessoa, não tô ajudando ela a aprender, né, eu tô criando uma situação, um simulacro, né, e, então, tem várias ideias ali super legais que vão aparecendo em educação e tecnologia, ainda mais nessa área de tecnologia, né, que é complicado, um outro exemplo que me aparece bastante, que a galera vem bastante, são os dashboards, a galera vem com o tipo, não, porque agora a gente vai revolucionar tal nicho, porque tem esse dashboard que faz tal coisa, e o dashboard, em geral, é para quem tá gerenciando a empresa, né, a escola, seja lá o que for, seja professor, coordenador, diretor, não sei o quê, e traz um monte de informação, um monte de correlação, e, de novo, básico de estatística, você sabe que trazer tudo isso de informação, você vai encontrar correlações falsas, você não ajuda, porque você distribui, né, informação pra tudo que é lado, né, em vez de você trazer números específicos que você sabe que, cientificamente, já foram comprovados que, olha, isso daqui tem correlação com o aprendizado, então, vamos medir isso, né, é isso que eu quero medir, eu não quero correlacionar tudo, porque tudo com tudo, não me leva a lugar nenhum. Então, citei aí vários exemplos que eu, pessoalmente, não gosto, é claro que tem dashboards voltados para alunos e alunas com o interesse de facilitar o aprendizado, etc, não só ela saber alguma coisinha, saber onde ela tá, de repente, o que você acha que é um exemplo, então, de inovação em educação, hoje em dia, que você tem visto um, dois exemplos de inovação que você gosta? Falando de exemplos de educação, acho que tem vários exemplos, assim, citando um, que pra mim é muito claro, assim, por exemplo, é a professora Gina Vieira, do Distrito Federal, que trabalha a temática de mulheres junto de jovens em escolas públicas dentro de uma metodologia de, tá muito relacionada a letramento, né, a escrita, a leitura e difusão de discussões desses jovens relacionadas a esse tema, feito de uma maneira muito lúdica, feito de uma maneira muito pessoal de cada um dos alunos, feito de uma maneira muito inspiracional, essa é uma grande inovação na educação, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a gente também tem, por exemplo, inteligência artificial sendo aplicada ao processo de educação e, poxa, tem coisas muito legais sendo viáveis, né, graças à inteligência artificial, conseguindo, inclusive, humanizar o processo de educação. Parece até contraditório, mas acontece, né, porque a inteligência artificial tem o potencial de personalizar a experiência do aluno e, muitas vezes, de desonerar o trabalho operacional do professor. Eu acho que existem dois, né, duas pontas, né, sobre o uso de tecnologia e inovação em educação e que fica claro pra mim que não é necessariamente a carga de bits and bytes que são aplicados àquele processo, né. E aí, é muito olhando pra isso, né, que é o impacto, né, que impacto você tá gerando naquele aluno. Não precisa necessariamente existir uma avaliação formal que você vai medir o quanto que aquele aluno aprendeu sobre determinado assunto, né. Às vezes, é uma avaliação talvez um pouco mais qualitativa, às vezes, é uma avaliação mais espontânea. Às vezes, não tem uma avaliação, às vezes, é uma teoria de mudança, né, que existe por trás, bem embasada e ótima. Eu acho que a gente ainda tá numa fase de tentar entender como que a gente mede, né, a aprendizagem de uma maneira mais sistêmica. Mas eu acho que a intencionalidade tá aí, né, e o direcionamento tá aí e a própria experiência, muitas vezes, acaba garantindo a validação daquela, daquela educação, daquele método, né. Como você comentou, um comentário de um aluno ou de vários alunos, eu já vi vários alunos da Alura nas redes sociais comentando sobre a qualidade dos cursos, o impacto que teve na carreira deles. Quer dizer, é muito claro, né, é muito evidente o impacto que vocês geram pra muitos estudantes, especialmente porque o curso de vocês permite ter um impacto muito direto no desenvolvimento econômico dos estudantes, né. você dominar uma linguagem ou dominar uma tecnologia permite, sim, de maneira muito direta, conseguir um emprego melhor e muito rapidamente, né, que em outras áreas mais formais, mais tradicionais, você não consegue. Então, acho que esse é um ponto importante. Você estava comentando, Gui, sobre outro assunto também, antes de falar sobre os exemplos, e aí tem vários erros, alguns que eu vou comentar com você que são muito claros pra mim, erros que algumas empresas cometem nesse caminho de empreender em educação, acho que uma delas é a lacuna de uma visão pedagógica. Assim, uma grande parte dos empreendedores em educação nunca foram educadores. Mas aí não é só contratar um pedagogo e aí tem ele lá na equipe? Aí é uma questão de visão estratégica, né. Eu acho que o pedagogo, ele pode te dar um feedback técnico pedagógico sobre uma determinada solução, né. O olhar dele, ele vai ser um olhar micro, ele vai estar olhando pro, se aquele vídeo tá com o conteúdo certo, se aquela sequência de atividades faz sentido, se aquele conteúdo tá vinculado ao currículo, ele vai ter um olhar técnico. Ele não vai ter um olhar de inovação e de visão sobre aquele produto. Dificilmente. Ou talvez tenha. Só que ele não vai ter poder de decisão pra poder falar pro empreendedor que tá bancando tudo, falando, olha, eu acho que a tua visão tá errada. Ou acho que eu não iria por aqui, eu iria por ali. E eu acho que a visão de quem está construindo o projeto é muito importante ter uma visão educacional. Assim, é essencial. e eu acho que as pessoas subestimam o desafio que é empreendendo a educação. Porque a gente acaba olhando pra lousa, acaba olhando pro caderno, a gente acaba olhando pro livro didático, como ele é hoje, e fala assim, putz, dá pra melhorar isso mil vezes? Dá pra fazer uma lousa digital? Dá pra fazer um livro e-book? Dá pra fazer uma avaliação que o aluno escreve e eu dou uma devolutiva automática pra ele? O professor precisa levar pra casa pra corrigir, pra depois eu voltar pra ele com uma devolutiva? Assim, acho que quando a gente olha superficialmente pra educação, é muito fácil você identificar várias oportunidades de evolução, de melhoria. O desafio é a implementação. O desafio, ok, beleza. Eu consigo fazer uma avaliação que tem uma capacidade adaptativa. Que pra um aluno ele responde A e ele acerta, eu dou pra ele a segunda questão. outro aluno ele responde B, ele erra, eu dou uma outra questão. Pô, parece muito intuitivo. Parece haver muito sentido. Quando a gente vai implementar, aí a gente começa a entrar na complexidade. Ok, mas então você está me dizendo que o professor vai ter relatórios diversos de alunos diversos. Você está me dizendo que o professor vai receber um relatório que ele vai ter cinco grupos diferentes de alunos pra dar um conteúdo único. É isso? Você está me dizendo que o professor não vai se envolver no processo avaliativo quem vai fazer o processo avaliativo é exclusivamente a máquina, mas quem está dando conteúdo é o professor. Como é que você junta isso com a avaliação? Então, você começa a entrar numa complexidade que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, os empreendedores não estão preparados. Então, acho que uma questão de ter essa visão pedagógica, educacional no nível de liderança maior da empresa acho que é muito importante e um outro aspecto importante também que eu já vi sendo negligenciado várias vezes é o contexto ecossistêmico de educação. Especialmente quando a gente está falando de educação básica, educação superior e principalmente educação regulada, você tem uma diversidade muito grande de atores e cada ator é um bicho diferente tem desejos diferentes tem dores diferentes tem interesses diferentes então, o que o diretor de uma escola privada busca é diferente do que um diretor de uma escola pública busca. A visão de um coordenador pedagógico é diferente de um professor que é diferente do aluno que é diferente do pai que é diferente de um secretário de educação. Acho que a visão de que todo mundo quer uma educação melhor para os estudantes eu acho que esse é um objetivo transversal mas ele não é necessariamente uma dor um professor que está dando aula em duas, três escolas e leva trabalho extra para casa e tem uma rotina de trabalho de 12 horas por dia muitas vezes mal remunerado mal reconhecido será que a preocupação número um dele é a aprendizagem dos alunos ou será que seria uma carga de trabalho mais tranquila ou menos trabalho operacional mesma coisa para um coordenador o coordenador pedagógico ele está preocupado com o desempenho dos alunos que é por isso que ele é cobrado ele é cobrado por isso por parte do diretor pedagógico então o coordenador está muito olhando para a avaliação para vestibular para ENEM muitas vezes o diretor do colégio privado está preocupado com matrícula está preocupado com o posicionamento da escola frente aos pais então e o jovem ele quer aprender ele quer ter uma experiência significativa para ele ele quer ver sentido naquilo que ele está experienciando então você tem esses diferentes atores e você tem uma solução única e aí essa solução única tem que entregar propostas de valor distintas para diferentes públicos ao mesmo tempo e aí na construção desse produto fica muito claro que e eu estou falando agora numa perspectiva bem de empreendedorismo fica fica muito evidente a dificuldade que você tem de conseguir construir uma solução que atendam tantos públicos com desejos tão diferentes e ainda entregar um processo inovador diferente de alguma maneira diferente que as pessoas precisam aprender a lidar com ele de alguma maneira então acho que outro aspecto de por que que muitos dashboards e muitos muitas muitas plataformas e outras soluções de tecnologia não funcionam acho que são acho que são dois fatores acho que uma o empreendedor os empreendedores não terem uma visão pedagógica dentro deste grupo de fundadores ou de liderança maior e o outro é subestimar a complexidade do ecossistema legal eu não queria prolongar muito então vou só comentar aqui eu comentei do pedagogo justo de propósito com uma cutucada light em projetos de educação que aparecem e aí tem lá no no roster das pessoas tem CEO CTO Data Science Hacker Cyber Security Master pedagogo ou pedagoga né etc e e é justo que você citou não necessariamente está alinhado e eu acho que tem um me parece haver um consenso razoável hoje em dia na comunidade científica de que para ocorrer um certo tipo de inovação ou para que essa parte de aprendizado de ciência de aprendizado ocorra para desculpa para que o aprendizado seja ocorra essas explicações seja feita de uma maneira inovadora surjam ideias inovadoras etc o sucesso dos empreendedores está razoavelmente ligado com a experiência deles no dia a dia na sala de aula de eles de alguma forma terem participado dessa experiência né eu sempre penso na analogia do jogador de futebol eu não gosto de futebol mas quem gosta de futebol deve entender que é você assistir o jogo de futebol a vida inteira não te faz um bom jogador de futebol e não te faz um bom técnico de futebol você não é um bom técnico ou uma boa técnica mesmo tendo assistido todos os jogos talvez mais jogos do que alguns técnicos já assistiram na vida porque é diferente você estar lá e fazer as mudanças e ver as mudanças acontecendo em tempo real e ver as consequências dessas suas decisões e tudo isso sim acho que fazer uma complementação que você está dizendo que acho que é bem importante quando eu falo ter uma visão pedagógica não é necessariamente ter um pedagogo no time fundador é muito assim é justamente isso é ter alguém com experiência educadora com experiência prática educadora você como professor na Alura o Paulo também para vocês garantirem a qualidade do conteúdo da experiência de aprendizagem que vocês oferecem hoje foram anos e anos e anos como professores para conseguir construir um negócio que vocês construíram então você não precisa de um canudo de pedagogo para ser um educador e para poder empreender em educação na minha opinião eu acho que precisa ter experiência relevante para conseguir ter a capacidade de entender quais são as dores e quais são as possíveis soluções para atender essas dores legal eu tenho um projeto de inovação eu tenho uma visão de quando vai ocorrer a grande disrupção da educação mas eu vou guardar essa para o próximo episódio a gente começa eu já falo qual que é a grande inovação e aí a gente toca para o outro lado pode ser? boa obrigadão Thiago por hoje espero que o pessoal tenha gostado eu aproveitei aprendi e tenho lição de casa boa obrigado Guilherme pelo convite prazer falar de educação com você valeu obrigado